Olá, congressista, membro do Conagempe. Lembrando que o compromisso de todos envolvidos nesse congresso, especialmente daqueles que se expuseram a compartilhar com todos vocês os conhecimentos, as experiências, é entregar informações concentradas e práticas, agora teremos uma fantástica aula de liderança, compartilhadas por um empreendedor de espírito jovem, entusiástico, grande líder, Sérgio Lobo Sobrinho. Quero aqui cumprimentar a todos os universitários, universitárias, a todos os empreendedores e empreendedoras, que com certeza, após a apresentação desse programa, estarão mais conscientizados, estarão mais atualizados do que nós estamos chegando para o assunto que nós vamos falar. Prazer enorme estar aqui com vocês. Só para ter ideia, o Sérgio foi vendedor, fundador de duas empresas juntamente com o Filhos, uma empresa do comércio farejista, outra de transportes, presidente por 15 anos da Associação Comercial Industrial de Marília, onde protagonizou grandes conquistas e inovações, como fez a primeira associação comercial a ter a certificação completa do ISO 9001 no país. A primeira certificadora digital da FACESP no Estado de São Paulo, antes mesmo da capital, articulador de parcerias com Polícia Militar, Polícia Federal, trouxe para o interior o quinto posto avançado da Junta Comercial do Estado de São Paulo, ou seja, à frente de muitas cidades, até uma população maior do que a cidade de Marília. Realizou parceria, implantou cooperativa de crédito, se crede, dentro da associação comercial. Foi idealizador e comandante da construção da sede, da ASSIM, da associação, que é reconhecida como uma das mais equipadas e estruturadas do país. Isso, nós estamos falando entre mais de 2.500 associações do Brasil. Está entre as 10. Inclusive, melhor posicionado do que algumas capitais. É uma grande realização, de fato. Conduziu a associação a ser reconhecida como exemplo de gestão entre as associações do Brasil. Foi vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, nas gestões de Elvio Alibrante, Arlen Carburti, que hoje está à frente do SEBRAE, Rogério Amato, o atual ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme F. Domingos, Sérgio foi articulador da formação do G5, eleito recentemente, em 2012, como vice-prefeito da cidade de Marília, cargo que exerce atualmente. Enfim, é humanamente impossível. Nós escrevemos tudo o que já realizou e ainda realiza. Todos nós temos uma história. Nossa vida, desde o nosso nascimento, do nosso desenvolvimento, nós vamos crescendo, vamos pegando estrutura, e a vida vai tocando. Mas a vida tem que ter sentido. E a nossa vida sem sentido, não chegamos a lugar nenhum. E com muita alegria, evidentemente, eu, na minha fase de 18 para 19 anos, fiquei muito feliz com o convite, porque eu sempre admirei a arte de vender, o trabalho de vender, de empreender, né? Fiquei muito feliz e aceitei o convite. Já era indício do seu destaque, não é mesmo? Porque normalmente o que nós vemos, normalmente a pessoa buscar oportunidade, na verdade a oportunidade te buscou. Ela me pegou e eu não pude dizer não. Tá certo. Porque eu sempre penso assim. Eu penso, graças a Deus, é um pensamento altamente positivo. Eu não tenho pensamento mesquinho. Meu pensamento é sempre amanhã. Hoje já estou vivendo. Amanhã nós vamos viver outro dia. E eu estava ali, rapaz, na Avenida São Paio Vidal. Isso me faz uma lembrança tão gostosa, rapaz. Que eu estava na São Paio Vidal e chegou um amigo meu chamado Néder, que morava em Sorocaba, faleceu agora há poucos tempos, que Deus o tem em bom lugar, com certeza que ele merece. Ele falou assim para mim, Sérgio, por que você não procura o Pacifício Marília, na época? Sim. Que era o Pacifício Marília, depois se tornou o Raineri, Raineri. E olha, rapaz, foi aquele empurrão, aquela voz que eu precisava ouvir para dizer assim, vai lá. E o que eu fiz? Na noite que eu liguei para a empresa e tal, eu fui falar direto com o Sr. Romildo Raineri. Agiu exatamente. É uma pessoa que eu considero como o meu segundo pai. Porque eu sentei na varanda da casa dele, ele estava jantando, sentei na varanda, ele já me conhecia e tal, e falou, Sérgio, que bom, que bom você estar nos procurando. Olha, nós vamos dar uma oportunidade para você. Contei a minha história para ele, falou, vou te dar uma oportunidade, porque eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa boa, é um bom pai de família, tenho uma credibilidade junto com a nossa empresa, apesar de nunca ter trabalhado junto. Ele me deu essa oportunidade. E quando chegou na primeira final de semana, que eu tinha que voltar para casa, que eu tenho que voltar para poder fazer as entregas do produto, eu me lembro como eu estivesse vivendo esse momento até emocionado. O Santo Raineri, que era o nosso coordenador geral da empresa, que recebia os pedidos e tal, eles chegaram para mim e falaram, Sérgio, como é que foi a sua venda essa semana? Falei, olha, eu trabalhei com muita vontade, com muito carinho, dedicação e tudo, eu consegui vender 21 mil quilos de macarrão. Eles olharam para mim e falaram assim, eu não acredito. Você não pode ter vendido 21 mil quilos de macarrão. Não é, mas por que você não acredita? Está aqui os pedidos, tudo assinado, tudo bonitinho, sem problema nenhum. Falei, Sérgio, mas aquela região ali, vendia 15 mil quilos por mês. Você na primeira semana, você vendeu 21 mil quilos? Vendedor vive de entusiasmo, vendedor vive de carisma, vendedor vive de autoestima. Aí um dia eu cheguei no Pacifício Marília, me lembro como hoje, eles me chamaram da diretoria, eu falei, vixe Maria, vem bomba por aí. Falei, Sérgio, nós estamos vendo a sua situação, você está produzindo, você está nos encantando com o seu trabalho, e nós queremos te oferecer alguma coisa. Falei, ai, louvado seja Deus, né? Falei, quero que você compre um carro. Falei, mas como que eu vou comprar um carro? Eu não tenho dinheiro. Vocês me deram o dinheiro para mim começar a viajar de ônibus? Eu não tenho dinheiro. Eu não estou perguntando se você tem dinheiro, Sérgio. Eu estou falando para você comprar um carro que nós vamos pagar. Quando eu entrei na empresa dele, que comecei a fazer a demonstração do produto, ele falou, isso não vai virar. Vai, senhor Luizinho, pode ter certeza. Eu sou um grande empresário, era distribuidor da bebida antártica, pode fazer a mercandagem aqui, não pode? Da dor da bebida. Aí, ele foi conversando com ele, mostrando e tal, papapá, papapá. Bom, só para ser sincero para você, para cortar um pouco o assunto, eu vendi para ele 100 mil copos. Na primeira viagem? Na primeira viagem. Para quem achava que não daria certo. Na caixa, eu não esqueço, havia 2.500 copos. Falei, senhor Luizinho, o senhor vai ter tanto sucesso com isso aqui. O senhor está me ajudando tanto, que o senhor não sabe, porque com esse pedido que o senhor está me dando, eu tenho certeza que eu vou vender para todos os representantes, porque o senhor é uma fonte. O senhor é uma referência. Então, eu acredito fortemente no pensamento positivo e na energia positiva. Nós não podemos vacilar em nenhum momento, porque a nossa vida é rápida. Ela passa. Hoje eu estou com 78 anos, graças a Deus. Com espírito jovem. Com espírito jovem. Eu não tenho medo de enfrentar nada, graças a Deus. Então, foi quando eu montei essa empresa e aí eu comecei a me entrosar. Eu entrei também para fazer a participação na Associação Comercial e Industrial de Marília, naquela época. Voluntário, né? Eu fui convidado como voluntário, sempre como voluntário. Mas eu continuava trabalhando, já tinha loja montada. Então, foi quando o meu filho, Marco Aurélio, que fez administração de empresa e que, por sinal, um mega empresário, eu considero assim, hoje ele tem 51 anos de idade, né? É meu filho caçula. A minha primeira filha tem 53, o segundo tem 52. E realmente é mais uma das empresas. Então, como foi? Meu filho falou assim, pai, olha aqui, que coisa linda. Pai, olha que palavra. Vamos montar uma empresa de transporte? Falei, vamos, meu filho. Você gosta? Você topa fazer? Topa, pai. Então, tá bom, meu filho. A união familiar, a família é a base de tudo o que acontece, né? É a célula. A família é importantíssima. Então, quando você tem diálogo com a sua esposa, você tem diálogo com os teus filhos, filha, e que vocês trocam ideia, trocam experiências do que podemos fazer, porque nem todos os filhos, um é diferente do outro. Um gosta do A, tu gosta do B, outro gosta do C, mas tem que haver o complemento, o todo. Então, esse foi o ponto até inicial. Vamos reunir uma família, vamos fazer isso? Vamos fazer. É bom, pai? É bom. É bom, mãe? É bom. Então, vamos fazer. Consultar todos? Lógico. Meu pai trabalhava na roça, meu pai foi motorista de ônibus, meu pai fez de tudo na vida, e nós não tínhamos estrutura financeira. Mas hoje, graças a Deus, a gente ora para os altos e agradece a Deus por ter nos dado saúde, ter nos dado coragem, entusiasmo, alegria, fé em Deus sobre todas as coisas, porque Ele vai dizer, porque Ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. E eu acredito nesse Deus. Porque quando nós trouxemos para a Marília, a junta comercial do Estado de São Paulo, aconteceu um fato. Nós estávamos em um congresso, e nesse congresso, estava o governador, na época, o Mário Covas. Mário Covas. Ele era o nosso governador. E ele estava nesse congresso. Foi quando ele, que foi o grande, junto com o Guilherme Afif Domingos, de descentralizar a junta comercial. O que é descentralizar? Abrir a junta comercial para que ela viesse para o interior, para poder agilizar o processo de formação de empresa, da constituição de uma empresa. Era centralizado só na capital. Era, só na São Paulo, ali na Barra Funda. Então, como é que é? Quando a primeira vez que nós chegamos na junta comercial, olha como é que a roda vira e o tempo muda. Ali o pessoal do escritório ficava na frente do prédio da junta comercial, um caixão daquelas caixas de maçã, que vinha de antigaminha, vinha na caixa, com a maquininha em cima, e entrava com o processo na junta comercial. Era desse jeito. Dessa forma. Quem viveu esse momento que eu vivi, sabe que é dessa forma. E de lá para cá, a coisa começou a funcionar melhor. Porque tudo o que faria, tudo o que faria, tem que ser feito em São Paulo. Você vai construir uma empresa, vai para São Paulo. Ou você constituiu um escritório, e leva para São Paulo. São Paulo faz tudo, manda para São Paulo, e passa na mão de outro, que entra na junta comercial para poder desenvolver o trabalho. Muito bem. Então, olha o caso, como se manifesta. eu estava nesse congresso, e o governador Covas disse assim, nós temos maior interesse no crescimento e desenvolvimento dos empresários, na produtividade, na geração de emprego, na geração de renda, e tudo mais que venha favorecer micro, pequeno, médio, grandes e megas empresários. Parabéns. Por isso, nós estamos fazendo um trabalho de descentralizar a junta comercial do estado de São Paulo. eu imediatamente levantei as mãos e gritei, Marília, senhor governador. E imediatamente? Imediatamente. Ele falou, Marília, terá o posto da junta comercial. Olha, aí eu me desmontei, né? Aí todo mundo levantou, bateu o pau, foi aquela festa danada, mas eu não me intimidei. Eu não me intimidei, eu tive coragem, atitude. Falei, Marília, senhor governador, queremos a junta comercial. Marília, terá a junta comercial. O pessoal que está nos assistindo, com certeza, esses empresários da nossa região vão dizer, o Sérgio realmente está falando o que tinha que falar. Porque eu me orgulho de poder dizer isso. A parceria, Adriano, é uma das coisas fundamentais. Mais importante. Mais importante, porque você deixa a sua marca. Quando você faz um trabalho bem feito, você faz um trabalho com amor, com carinho, com respeito, valorizando o outro. Ninguém faz nada sozinho. Por isso que eu acredito em Deus, porque tudo que eu consegui, eu consegui, trabalhando na raça, suando a camisa, mostrando dinamismo, procurando nada. Do céu caiu muitas graças para mim, me deu sabedoria, me deu inteligência, saúde, graças a Deus, tem uma saúde. Muita gente fala, às vezes eu vou no médico, cremando um pouquinho o protocolo, eu vou no médico, ele fala, Sérgio, você não pode tomar água. Eu falei, mas doutor, por que eu não posso tomar água? Ele falou, você pode enferrujar. A experiência para mim foi ótima, porque você ter relacionamento com lideranças, que está no meio, você calculou uma associação comercial do Estado de São Paulo? Porque tem a Associação Comercial do Estado de São Paulo, tem a Federação da Associação de Comerciais do Estado de São Paulo, e tem a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Do Brasil. Então, isso forma um leque. Costumo dizer assim, o mundo está na mão do jovem. Você é um jovem e tem uma liderança extraordinária. Você é criativo, você busca as opções alternativas, você não deixa o tempo passar, porque o tempo passa rápido. Passa. Então, nós temos que buscar todas as opções. Se você não conhece, procura quem conhece. Se você tem condição de assistir uma palestra motivadora, um congresso que vai te levar você a um conhecimento maior, o estudo é fundamental, o meio de comunicação está aí hoje. Hoje tem uma coisa interessante, Adriano. Você dorme bem informado. É verdade. Até a hora que você for dormir, está vendo televisão, mostrando o mundo inteiro. E você vai dormir cheio de informação. No dia seguinte, você não está mais bem informado, porque a roda virou. É verdade. O empreendedor é isso. Ele tem que buscar todas as suas alternativas. Tem que fazer, olhar dentro dele e se perguntar quem sou eu? E o que eu posso fazer para ser um grande empreendedor? Vai atrás. Acreditar. Aí você acredita. Você monta um amigo com uma pequena empresa, mas precisa ter orientação. Ninguém faz nada sozinho. Hoje eu falo com orgulho e satisfação para você. O SEBRAE é uma grande escola. A Ação Comercial é parceiro do SEBRAE. Participando de belas palestras aqui de evento. A Associação Comercial é outra grande parceira. Veja assim, quando um empresário tem essas dificuldades, ele começa a apontar. Caramba, mas a minha loja é tão bonitinha, tão bacaninha e tal. Por que aquele empresário vai bem? Aquele vai bem? Aquele vai bem? E eu não vou bem. Então, você aponta assim. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, você tem que lembrar que você tem um, dois, três apontando para você. Eu faço isso porque eu tenho certeza, Adriano, com mais uma humildade e simplicidade, eu quero, antes de morrer, e Deus vai me dar essa alegria da minha neta, dos meus netos, dizer uma palavra que eu sempre lembro. O meu avô passou por aqui. Essa é a maior herança da minha vida. Não preciso levar mais nada. Só ouvindo isso. e aí a minha vida. E aí a minha vida.